salvei aqui e vou pôr para renderizar, tá? Então vou botar essa câmera, essa câmera, vamos ver se a outra ficou boa por tabela só que eu teria que trabalhar um pouquinho, mas ia ficar bonito, ó essa câmera, pô não fiz nada, já ficou, ó, ficou ruim não viu, não ficou ruim, essa luz é um toque bacana, deixa eu fazer um teste aqui que agora eu fiquei emocionado, fiquei emocionado, olha aqui ó, uh, rapaz o problema é que você mexe, mexe estava melhor antes, e agora onde estava, vou botar mais ou menos assim, olha, inclusive está sem loot, hein vamos ver aqui será que é um assim bem suave ô rapaz, ficou bacana, hein, gostei fiquei muito contente agora o que que eu vou fazer é só pôr um pouco de composição aqui, sabe? do lado direito vou colocar aqui ó, tal ó, pôr uns detalhes aqui de umas pedras aqui e tal ele é mignon, cara, vamos lá vou pôr para renderizar vamos ver vamos ver como é que fica, né vou pôr aqui na pasta opa não vai travar ele vai travar mesmo bom, vou pausar aqui, vamos ver se ele destrava, peraí bom, gente, voltamos aqui vamos ver se voltou voltou é, perdi infelizmente perdi aquele arquivo, tá? estava trabalhando mas como eu tinha salvado não muito tempo atrás estamos aí, né? vou colocar só aquele mesmo um lootzinho bacana maroto aqui, dá uma amarelada vamos ver aqui se tem som tem som vamos ver aqui não sei se vai ficar muito legal não, viu? ah quase imperceptível vou deixar aí deixar um pouco mais fraco a intensidade subir um pouquinho aqui e salvar os pássaros estão aqui, ó vou colocar lá atrás também e o que eu tinha feito tinha perdido era pôr essa composição aqui, ó né? pra ficar aqui do lado da câmera vamos ver vamos ver um pouco mais pra cá essa exposição aqui, ó talvez aqui, assim não sei se eles vão achar muito escuro, né? a gente pode sempre dar uma uma melhorada aqui nessas luzes ah muito importante acho que uma luz aqui não só aqui dentro como talvez aqui, ó deixa eu me aproximar é algo assim pode até ter um saindo aqui alguma coisa saindo aqui, mas vou colocar uma plantinha e tchau vamos ver o que o que é que vai dar, hein? posso desligar esse farol mas vou deixar o farol ligado cara esse material aqui é complicadinho, hein? bom é isso vou salvar, né? aqui eu tento de novo vai vamos lá e agora vou renderizar vou aqui 3.500 vou colocar JPG mesmo não vou fazer pós pum aí aqui nesse caso acho que vou desligar algumas luzes não sei não sei se fica melhor deixa eu ver se fica melhor acho que com, hein? pelo menos opa pelo menos algumas luzes deixa assim vamos ver vamos ver é o primeiro teste, né? é tu pá cadê? aqui ele tá salvando, né? vamos ver se ele vai renderizar vamos ver a velocidade, hein? 3.500 pixels tá gravando no ABS numa 3060 Ti tem um monte de água do YouTube aberta tá pesado e mesmo assim ele vai já tá quase 15% não deu nem 30 segundos vamos lá ver vou esperar esse primeiro render dar uma olhada aí a gente acaba o vídeo e e é isso bom, galera acabou de renderizar aqui né? só pra finalizar vou mostrar como é que ficou os renders claro esses primeiros renders a gente sempre faz alteração depois, né? vai pro Photoshop mas antes do Photoshop a gente vai ajustar um monte de coisa, né? mas ficou essa aqui as três imagens eu prefiro quando a imagem muda de mood mas o ângulo é o mesmo, tá? depois eu acho que eu faria só no mesmo ângulo e tal mas ficou bacana, assim, né? pra uma horinha de trabalho, né? seria até menos, né? mas eu tava explicando é isso então vou postar as imagens assim no final do vídeo, né? espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida manda aí nos comentários valeu tchau, tchau tchau